E olha, pra você que tá reformando, tá construindo, tá no final da obra, hora de escolher as portas decorativas. Aqui na Bala você vai ter uma super condição nas portas Álamo. Olha só, um grande parceiro da Bala que eu quero te apresentar. Aqui você vai encontrar a porta lisa, tá vendo só? Tem a linha Fênix também, essa é a Glass, tem as frisadas, muito bonita, né? Com acabamento diferenciado mesmo, são 60 anos de tradição, todas em Curupixá. Várias medidas que você pode escolher, que vai se encaixar muito bem aí na sua obra, na sua residência. E são 5 anos de garantia, e elas são provenientes de florestas renováveis. E o preço é ótimo, venha conhecer as portas Álamo ou aqui na Bala, com certeza você vai adorar. Bala Madeiras tem tudo pra sua obra, do início ao acabamento, e fica aqui na Avenida Mogiana 2058. Anota o telefone 3512 0500. Vem correndo pra Bala aproveitar.